Segunda Crônicas, no capítulo 30, versículo 9, fala de Deus. Quem é Deus? Diz assim, o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converteste a Ele. Na verdade, gente, Deus tem um amor gigantesco por todos nós. E a gente precisa ter essa certeza. Porque quando a gente entende que esse amor é incondicional, independente de quem a gente é, a gente tem a coragem de sentir Deus em nós e de viver embaixo desse guarda-chuva. Na verdade, o guarda-chuva é pouco, né? Dessa bolha de amor e de proteção. Aí fica fácil da gente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus porque a gente consegue entender o para quê das coisas. E para de estar perguntando por que comigo. Então a gente entende que a gente pode ressignificar momentos e fazê-los especiais, apesar de muitas vezes eles serem tão difíceis para a gente. Porque a gente tem um Deus piedoso e misericordioso que cuida da gente em todos os detalhes. Então descansa, tá bom? Porque Ele sabe da tua dor, mas Ele está ali, ó, segurando a tua mão. E no final, vai dar tudo certo. Fica em paz. Fica em paz.